O governo sírio negou nesta quarta-feira as acusações da ONG Human Rights Watch sobre o uso de armas químicas em Alepo. Na última segunda-feira, a organização afirmou que as forças do governo sírio realizaram pelo menos oito ataques com armas químicas durante as últimas semanas do conflito na cidade. Mas uma fonte do Ministério Sírio das Relações Exteriores, citado pela imprensa estatal, assegurou que o relatório se baseava em testemunhos falsos. A fonte declarou que o governo da República Árabe Síria nega completamente as falsas alegações do relatório. O Grupo de Defesa dos Direitos Humanos explicou no documento que havia entrevistado testemunhas, tirado fotos e revisado sequências de vídeos que indicam que helicópteros lançaram bombas de cloro durante a ofensiva, entre os dias 17 de novembro e 13 de dezembro. As tropas do presidente Bachar Al-Assad reconquistaram a cidade de Alepo em dezembro, conseguindo a maior vitória militar desde o início da Guerra Civil Síria, em março de 2011. Uma investigação conjunta da Organização das Nações Unidas e da Organização para Proibição de Armas Químicas concluiu que várias unidades do exército sírio haviam usado armas químicas contra três povoados do norte da Síria em 2014 e 2015.